Agora abre. Agora abre. F5. Agora basta... Ele está um pouco... Deixa o F só terminar. A gente pode explicar que o refletor está balançando. Ele não está bem preso, não. Qual? O refletor ficou balançando. Se você tirar daqui... Ele está sem carrinho, tá? Ah, tá. Não vai muito forte, não, para fazer o slide? Eu vou abaixar agora. Tá. Désimo? Vou abaixar um pouquinho mais. Isso, os RGB estão funcionando, né? Sim. Quando a gente mostrava. Está começando com duas introduções. Desculpa. Duas citações. Começou? Não, para mim está bom. A luz na cara acabou com vocês, gente. Ah, ótimo. Estou bem, já estou acostumada. É, a luz na cara eu acho que é uma condição... Se nem para não. Essa é para mostrar a gente. A gente fez um negócio... O Elvis, cadê? Está apontando uma. A vez está aqui e a outra... É, a gente fazia uma luz branca, ó gente. Ó, ó, ó. LGP. Vamos lá. Trouxe duas citações. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu trouxe duas citações que eu gosto, particularmente, que falam dessa materialidade da iluminação. A luz afeta tudo que toca. Como você vê aquilo que vê. Como você sente a respeito do que vê. Como você ouve aquilo que está escutando. Essa relação intersemiótica entre os sentidos. Então, eu acho que essa materialidade e a não materialidade da luz. A luz como fonte de calor. A luz como invisibilidade. Então, essa contradição. E outro do apiar. Apiar ou apia, um brasileiro, né? Hoje a gente pode falar apiar. Ou, né? O apia está certo também. A luz é no espaço o que os solos são no tempo. A expressão perfeita da vida. Pode passar. A luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui em um determinado intervalo. Dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Trata-se de outro modo de uma radiação eletromagnética. Que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta. A luz é um agente físico atuando nos órgãos produz a sensação de visão. Do Latin Lux. Luz é o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis. Então, é a luz que permite a minha visão dar forma a esses objetos. É a luz e não a visão. A visão não funciona se não houver luz. Acho que isso é óbvio, mas a gente tem que lembrar disso. Para pensar que os objetos são iluminados e a iluminação é acionada devido justamente à luz. O termo também é usado para fazer alusão à claridade irradiada pelos corpos. Primeiro, a luminosidade é emitida pelos corpos devido à corrente elétrica e também para iluminar esses corpos. Que aí a gente vai falar um pouco de lâmpada, candeeiro, vai falar da vela, vai falar um pouco desse percurso histórico. Que muitos já conhecem, mas eu acho bom a gente fazer essa revisão. Lembrando que sol e fogo são fontes primárias e são chamadas de luzes naturais. A claridade. A luz da lua, luz difusa através das nuvens, são consideradas também luminosidade, mas fontes secundárias. Tá? E as nossas luzes produzidas pela energia elétrica são chamadas artificiais. Continua. Aqui, olha que bonitinho. Um esquema da luz, né? Refletida no objeto e o nosso desenvolvimento de formação das nossas imagens, do nosso córtex visual. Só pra gente lembrar também. A luz é refletida no objeto, que é processado pelo cristalino, que vai vir como uma imagem invertida, é processada e é invertida novamente pro nosso córtex visual. Esse é o mesmo esquema que a gente vê também numa câmera, né? E vai também ser visto também no projetor. Então, é o nosso córtex visual que vai desinverter essa imagem e vai jogar pro nosso processo neurológico essa imagem de maneira, digamos, não invertida. Ok? Tô passando mais rápido porque eu acho que vocês já têm esse conhecimento. Quando tiver alguma dúvida, quem ainda não viu, tá gente? Quem não fez a iluminação 1, eu peço pra vocês me perguntarem, tá bom? Lino e Amaranta, quem mais não fez a 1? Acho que é só Lino e Amaranta. Sutane já fez a 1 também? Não fiz. Então, vocês três, qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Que essa parte é uma parte mais básica que eu tô passando mais rapidinho, ok? Então, vamos falar do espectro da luz. Do red, orange, yellow, green, blue, violet. Então, o nosso espectro visível vai de nanômetros, 400, até ultravioleta, até 700. Nanômetros, tá? Quase perceptível. O que nos vê no espectro visível vai do violeta até o vermelho. E aí a gente vai ver também um pouco sobre o sistema RGB e o sistema CIMIC. Ai, peraí. Lembrando que aqui a luz é visível, luz ultravioleta, infravermelho. Aqui as ondas de raio-x, raio-gama. Aqui são as ondas de radar, televisão, rádio e aqui as ondas mais longas. Ok? Isso tudo aqui não é perceptível pelo olho humano. Só essa luz visível que é desdobrada no espectro, tá? Podemos passar? Estão lembrando tudo, né gente? Quem já viu, ok? Bom, a gente vai lembrar de dois sistemas, que é o sistema cor e o sistema cor-pigmento, né? E o sistema cor-luz. O sistema que regula as cores dos corpos que emitem luz é conhecido como o velho RGB. Red, green and blue, em inglês. Ou seja, vermelho, verde e azul. E o sistema que regula os corpos opacos, que é a cor-pigmento, é o sistema CIMIC, que a gente chama também de CIMIC. O Chris, quando falou um pouco de LED, ele falou do sistema RGB das LEDs. Eu acho que nesse momento que você falou disso. E nas gelatinas também. Não foi? No caso do LED, o RGBW que... E o RGBW. Então, é só para a gente fazer uma conexão com o que ele já tinha colocado já da par de LED já. Já o RGB é conhecido como sistema cor-luz. Desculpa, eu pulei. O sistema CIMIC, que é o cian, magenta, o cian, magenta e o yellow em inglês, que significa cian, magenta e amarelo. Já o RGB é o nosso sistema, que regula a cor-luz e trabalha por adição. Ou seja, a união das cores do espectro que vai dar o branco. Se eu misturar as cores-pigmento, vai dar o... Preto. Preto. Muito bem. Nas proporções corretas aí que daria essa mistura. Já o CIMIC, a gente usa o Q para o queiro. O K de preto. Então, é como se fosse a chave. O sistema é considerado como cor-pigmento, que é mais usado nas artes visuais, nas impressoras. E trabalha com subtração. Ou seja, se eu misturar todas, a cor negativa é o preto. E a cor positiva, são cores consideradas neutras. É, a cor positiva é considerada o branco, que é a soma de todas as cores no sistema RGB. Ou seja, aqui também o CIMIC, se eu misturar tudo, vai dar o preto. Que por isso que a gente fala CIMIC. Que o K é considerado o preto. Dúvidas até aí? Quem não viu ainda? Tá tudo beleza? Podemos continuar? A gente fala que um é aditivo e o outro é substrativo. Passa, que aí dá para entender justamente com isso. Ah, você vai falar disso agora. É. Aí o sistema de estilo, quanto mais cores na cor luz, a gente vai dar o branco. As cores no sistema RGB primária são o vermelho, o verde e o azul. Na cor pigmento, que é o CIMIC, é o contrário, é inversamente o contrário. As cores primárias são ciano, magenta e yellow. As cores secundárias no sistema CIMIC, verde, blue e vermelho. Estou falando tudo o contrário, né? Verde, azul e vermelho. Então, uma é complemento da outra. Então, quando vocês perguntam, ah, mas eu achei que o vermelho que era primário no sistema RGB. Né? No sistema CIMIC é uma cor secundária. Tá? Então, não confunda. São sistemas distintos. Aqui, cor, pigmento, opaco. Cor que eu pinto, pintura. Aqui, cor. O Nega do céu.: O maior efeito minuto.